E aí, ao vivo, hein, galera! Você me acordou pra pegar uma onda Uma super legal, drama de cal Aumentou, aumentou! Veio a calor e o som Rodar o rolê no farol Olhar bem mais longe E achar a onda que vem lá do Equador Quero ouvir você! Nem quero pensar em partida Só quero ser na ilha Pra todos vocês encontrar E de noite a festa é a lua Sim, sim! E de noite a festa é a lua Você me mostrou o caminho que leva ao mar Subar nas estrelas Achar mil maneiras pra poder amar Areia, calor e o som Vou dar o rolê no farol Olhar bem mais longe E achar a onda que vem lá do Equador Nem quero pensar em partida Só quero achar uma ilha Pra todos vocês encontrar E de noite a festa é a lua E de noite a festa é a lua Seja! Música 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 Ninguém quer dar partida Só quero achar uma ilha Pra todos vocês encontrar E de noite a festa é a lua E de noite a festa é a lua E de noite a festa é a lua Quero ouvir só vocês, lá! E de noite a festa é a lua